Cheguei a pensar Mas o que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era a sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você E que sem te amar eu sofro e sou Só metade e esperança De voltar a ser feliz com você Saudades e lembranças de você E que sem te amar eu sofro e sou Só metade e esperança De voltar a ser feliz com você Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era a sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não, respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você E que sem te amar eu sofro e sou Só metade e esperança De voltar a ser feliz com você Saudades e lembranças de você E que sem te amar eu sofro e sou Saudades e lembranças de você E que sem te amar eu sofro e sou Só metade e esperança De voltar a ser feliz com você Ei, 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 ei A nossa festa vai rolar, eu quero ver, só quero ver, brega na veia. Vem amor, a noite é nossa e com você quero ficar, nessa festa. Tô quieto, a fim de te envolver no som que vai rolar, brega. É um show, DJs, cantores, banda de toda a cidade, nessa festa. Vem viver, o meu, teu, nosso top, brega sem parar. Amor, eu quero, 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 quero com você ficar. Amor, ficar no nosso cabareto, brega sem parar. Amor, eu quero, 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 quero com você dançar. Amor, dançar no nosso cabareto, brega sem parar. A nossa festa vai rolar. Vai, 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 vai. A nossa festa vai rolar. Vai, 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 vai. Isso é cabareto, brega. Vem amor, a noite é nossa e com você quero ficar, nessa festa. Tô quieto, a fim de te envolver no som que vai rolar, brega. É um show, DJs, cantores, fantasias, toda a cidade, nessa festa. Vem viver, o meu, teu, nosso top, brega sem parar. Amor, eu quero, 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 quero com você dançar. Amor, ficar no nosso cabareto, brega sem parar. Amor, eu quero, 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 quero com você dançar. Amor, dançar no nosso cabareto, brega sem parar. A nossa festa vai rolar. Vai, 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 vai. A nossa festa vai rolar. Vai, 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 vai. A nossa festa vai rolar. Vai, 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 vai. A nossa festa vai rolar. Nos quatro cantos da cidade vou te procurar A nossa festa vai rolar Olha nós aí, corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Já completou um mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa não é mais a mesma Nem o meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando E os meus amigos estão falando Que estão com pena de me ver assim Rolito cheio de cana E o coração chorando Reginaldo Rossi no meu som tocando Tô pagando caro sem o seu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse seu amor Tá ruim Já completou um mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa não é mais a mesma Nem o meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando E os meus amigos estão falando Que estão com pena de me ver assim Rolito cheio de cana E o coração chorando Reginaldo Rossi no meu som tocando Tô pagando caro sem o seu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse seu amor Tá ruim Rolito cheio de cana E o coração chorando Reginaldo Rossi no meu som tocando Tô pagando caro sem o seu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse seu amor Já completou um mês que eu estou sem você É brega com cachaça e uma dor no peito É o cabareto brega É o cabareto brega É o cabareto brega É o cabareto brega Alô Chimbinha O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Distante Do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Ficou na lembrança, meu amor Não me deixe só Vou bem nas ruas buscar você Na noite escuro encontrar você A minha vida é amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo Meu amor, eu te amo O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Em toda lembrança, meu amor Não me deixe só Vou pelas ruas Buscar você Na noite escuro encontrar você A minha vida é amar você A minha vida é amar você Amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo Cabaré, eu te amo Cabaré, eu te amo Cabaré, eu te amo Não me deixe só Não me deixe só Vou pelas ruas buscar você Na noite escuro encontrar você A minha vida é amar você Amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo Te amo Te amo Chega aí Chega aí Vem, Marquinhos Rodo, velho Esse meu braga, vou cantar Vem, a preta, venha dançar, amor Eu vou te ensinar Esse meu braga, vou cantar Vem, a preta, venha dançar, amor Eu vou te ensinar Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Passe-me pra trás É fácil de aprender Tiro não para mais Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Passe-me pra trás É fácil de aprender Tirou o cara Tirou não para mais Outra vez Tirou não para mais Outra vez Tirou não para mais Dançando brega comigo É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Que o não vai amar Todo, todo girando com o que? É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Que o não vai amar Ei, você, pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Que o não vai amar Ei, você, pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais É um cabra do brega Do Pará para o Brasil Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa paixão Quem sabe canta comigo, vai! Eu sei que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 ela vai voltar Alô, chimpinha Chora, guitarra Eu sei que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 meu Deus E oi, 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 ela vai voltar E oi, 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 elle vai voltar E oi, 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 ela vai voltar Voltar a amor, voltar a amor Iô, 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 iô Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera, eu já tô cansado De tanto um pipapo furado Sem desculpa eu já me entendi Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí como a livreira qualquer Dançar e se prega Como uma mole na praia Com uma lourinha e se ataca Não quero nem saber de você Não quero nem saber de você Não quero nem saber Não quero nem saber de você E é final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para a curtição Botar uma farda legal Calçar meu bota, bebê Seja de carro ou até Sei que eu vou sair Sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí como a livreira qualquer Dançar e se prega Com uma mole na praia Com uma lourinha e se ataca Não quero nem saber de você E é final de semana Eu não vou ficar à toa, eu vou sair numa boa para a curtição Bota uma farda legal, calça meu bota pé pé Seja de carro ou a pé, sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar nesse treco, com uma morena paiteca Uma lourinha se peca, não quero nem saber de você Não quero nem saber de você Não quero nem saber, não quero nem saber de você Me libera, cabareto brega Sei que quando eu me for, você vai chorar Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo é a noite de desejo E a gente passou E a gente se amou Você está dividida, eu posso te entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te vai chorar, só te vai sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Quem sabe canta bonito com a gente, vamos lá Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E eu fico aqui Você está dividido com a gente, vamos lá Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te vai chorar, só te vai sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Alô, Belém do Pará, canta com a gente Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais Só quem tá apaixonado, vamos lá Don't cry, baby, don't cry Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Chimpinha, vem comigo, Bias Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Que você se sentava Só pra mim Todo mundo de pé, de pé, de pé, de pé, de pé E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era isuvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a peça, bem útil Eu lhe apertava e olhava o teu gosto Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiro, o Alan Caster e você, a Chanel Eu era um menino, mas fazia um papel E um homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era isuvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar Eu te amo A pírola já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava E um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era isuvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era isuvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Eu nunca despedido Eu nunca despedido Eu nunca despedido O final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado